É-nos pedido que façamos uma subtração. Temos o seguinte problema, 68 menos 42. E o que vou querer fazer aqui é mostrar-vos como resolveria este problema e depois falar-vos um pouco porquê é que isto funciona. Portanto, se temos 68 menos 42, uma boa forma de resolver este problema, talvez seja até a forma mais difícil, é escrever o número que estamos a subtrair por cima e escrever o número que subtraímos a esse por baixo. Assim, vamos ter 68 menos 42. A primeira coisa em que devemos pensar, e certificem-se de que o fazem sempre, é alinhar os algarismos de acordo com a posição onde estão. O 2 é por baixo do 8, na posição das unidades. E o 4 é por baixo do 6, ambos na posição das dezenas. Isto tornará mais claro lá mais para a frente. Neste vídeo e vocês vão então perceber porque é que isto é fundamental. Pronto, quando vamos para a posição das unidades e vemos o 8, vamos subtrair o 2. Portanto, 8 menos 2 dá 6. Vou escrever isto aqui. Vou escrever aqui. 8 menos 2 dá 6. 8 menos 2 é igual a 6. Agora, vamos para a posição das dezenas. Temos 6 menos 4. E já que estamos na posição das dezenas, e lembrem-se que uma dezena são 10, 6 dezenas são 60, 4 dezenas são 40, 60 menos 40. Mas 6 menos 4 é 2. 6 menos 4 é igual a 2. E tendo em conta que estes estão na posição das dezenas, é o mesmo que dizer 60 menos 40 é igual a 20. Já vos vou explicar isto melhor. Bem, já temos o exercício concluído. 68 menos 42 é igual a 26. E podemos verificar isso se somarmos 26 a 42, obtendo 68. Ou se subtrairmos 26 a 68, o que daria 42. Assim, depois de verem este vídeo, gostaria que vocês verificassem que 42 mais 26 é igual a 68. Também podem verificar sozinhos que 68 menos 26 é igual a 42. Estas são as duas coisas que devem verificar sozinhos. Agora, a última coisa que quero fazer antes de terminar este vídeo é explicar com mais profundidade porquê que isto funciona. Na minha cabeça, eu gosto de visualizar o número 68. Não temos de o escrever assim. É apenas uma forma de vos explicar este processo. 68 é o mesmo que 60 mais 8. Ou 60 e 8. A esse número, subtraímos 42. Mas 42 é o mesmo do que 40 mais 2. Portanto, estamos a subtrair 40 e a subtrair 2. Subtraímos 42, que é 40 e 2. Podemos assim ver que temos aqui dois problemas diferentes. Na posição das unidades, temos 8 menos 2. E isso é exatamente o que fizemos ali. Temos o 6. E depois, na posição das dezenas, temos 60 menos 40, o que dá 20. Acabamos então com 20 mais 6. Sabemos que isto é o mesmo do que 26. E já está.